A saudade é uma dor que não dá pra explicar com palavras Então eu fiz essa daqui, ó É que os meninos tá gold, tá patamar de chefe Fumando skunk na vela e tá escutando o que vem É que os meninos tá gold, tá patamar de chefe Fumando skunk na vela e tá escutando o que vem Verão, eles querem calmar e eu quero curtição Vem ter machapa pra levar meu bondão Vem vala, putaria, as minas do bundão Marolando e bebendo o borbão Vai ter pagode na areia, isca de peixe se o bonde quiser Que me perdoe as feia, mas o que quis cantar se vinha as filé Revoada sem você, tá foda Passou a coroa antes de partir E a cada precepada eu lembro de ti Tô metendo macha sem me iludir Revoada sem você, tá foda Passou a coroa antes de partir E a cada precepada eu lembro de ti Tô metendo macha nas gostosa Amassou várias tocas sem me iludir Lembrei como era difícil Hoje tá fluindo e eu chorava no quarto A gatinha que se distante A ela só gostava dos cair importado Nada a que faz, nós foi tão fácil Eu também fui muito humilhado Juninho sonhou em ter um camaro Eu sonhava em ter um empresário Mundo aos giros, favela, traca Quem diria todos me abraçar A tribeira e a perda da alma Hoje nós fez o mundo girar Com tensão de atenção na mesa Poeira e pé de Dom Perrier Gata olha com cara de nojo Ela viu meu bolso e agora quer prazer Revoada sem você, tá foda Passou a coroa antes de partir E a cada pressepada eu lembro de ti Tô metendo macha, só gostosa Amassou várias tocas sem me iludir Revoada sem você, tá foda Quem passou a coroa antes de partir E a cada pressepada eu lembro de ti Tô metendo macha, só gostosa Amassou várias tocas sem me iludir Pedro Lotto, Pedro Lotto, Pedro Lotto Tô parado, Pedro Lotto Gabriel Zinho, o bravo dos graves